É o seguinte, gente, eu quero apresentar pra vocês o ROGS Mano, eu quero que todo mundo fale ROGS aí, porque eu vou apresentar pra vocês o famoso ROGS, beleza? Então vai lá, fala do jeito que você achar que tem que falar, o jeito que o seu coraçãozinho mandar Digita aí também do jeito que o coração de vocês mandar Então eu quero que todo mundo falando comigo ROGS, tem que chamar ROGS, se não chamar ROGS ele não vem Vai, chama ROGS, vai, tão falando comigo? Vai lá, no 3, 2, 1, tem que chamar ROGS, família, tá bom? Então tem que chamar a gente, vai lá, todo mundo, no 3, 2, 1, e ROGS, ROGS Chamou ROGS, veio, chamou ROGS, veio, mano Então vamos aqui com o Gatia Club, hoje vamos ver que eu espancaí a meu irmão Que tra... Será que você vai merecer o ROGS? A Mônica tá sempre com aquele vestido vermelho e é por isso que ela fica blava E você acredita mesmo nisso? Só tem um jeito de saber, dilando o vestido dela Que é isso? Tiago manda tartaruga gemendo, Tiago manda tartaruga gemendo Não Vai Mano, tive que chamar ROGS, tive que chamar ROGS, ROGS, não vou aguentar, não vou aguentar isso aqui, família É ROGS, é ROGS Samu, tô ligando pra você o dia inteiro, você não atende esse telefone, o que aconteceu? Ah tá, não faz mais isso não, que eu fiquei preocupada Sakura ligando pro garoto Essa é o ROGS E você não atende, deu telefone pra quê? Nossa senhora, você é louco Mas eu queria conhecer o Kuroma de quem você tanto fala Se vocês mostrar pra vocês já estariam mortos Que? Que isso? Sasuke, você não vai alcançar... Nossa Não entendi, velho Eu não tô entendendo o propósito disso aqui, não merece ROGS Um demônio pessoal, você vai me obedecer? Ah, não Eu sou uma princesa, e eu não posso mandar em você? Nem pra isso você presta? Tá legal, hum Sabe aquela vozinha que te diz pra fazer a coisa certa? Eu sou o cara que grita por cima dela É, eu sou o cara que faz você se sentir bem fazendo coisas ruins Então você é tipo um amiguinho do mal Mas não diz que somos amigos Nossa Quase ROGERS Quase ROGERS O que é isso, Narutão? Entendi Não tô entendendo nada mais Ah, uma hora você vai ter que sair daí de dentro, seu otário Eu vou ficar esperando você sair E aí Você tá morto Ai, Kakashi Eu até te daria o meu olho como presente Mas eu não quero estragar o funeral Kakashi Você tá me ouvindo, né? Você tá fazendo... O mini, mini ROGERS Só o mini ROGERS Só o mini Não vai dar pra ele aparecer Se você não for realista Eu vou ter que quebrar todos os seus ossos E te arrastar até a aldeia Que isso? Agora levanta, Sasuke Fala Beija logo A minha boca Ah! Ah, não Será que você não entende nada? Você nunca percebeu? Eu tô apaixonado por você desde o começo ROGERS! ROGERS! Isso aqui eu tenho que chamar ROGERS, família Vai, 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 vai! O que é isso, velho? O que tá acontecendo aqui? O que é isso? Não é possível, não é possível, velho! Eu tô surpreso agora Porque eu nunca tive a chance Com você, Naruto Porque você não percebe nada Porque fica correndo atrás da Sakura Aquela testuda! Ah, eu vou bater minha cabeça aqui, velho! É ROGERS! Pô, velho! Você é louco? Desculpa, vai Eu prefiro a Rinata Minha mãe tinha pedido pra eu no mercado comprar um frango Só que a fila tava muito cheia Aí eu fui no galinheiro Que era do lado rapidinho Só que eu esqueci de perguntar a ela Se o frango era vivo ou morto Aí eu comprei o frango vivo E ela falou Pra eu me virar pra matar o frango Passeia de Natal E eu não tô tendo coragem Porque eu me apeguei E botei o nome até de Bernadette Sério Vamos começar o show Que tramor Que tramor Mas é o Sharingan ROGERS! Mano, tinha que chamar o ROGERS pro 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 Naruto, velho Coitado do Naruto A Rinata Você é louco, mano Que isso, velho? ROGERS Apenas os ROGERS Você é louco, mano Olha, vamos aqui pro Pro que a gente tá tanto esperando Então É, espancarei o meu irmão Basicamente isso O que todo mundo quer É, no bom sentido, claro Porque a gente ama muito Se a gente ama muito o irmão da gente A gente faz isso É o amor de irmão, entendeu? Se você não faz isso com o seu irmão É que você não ama ele o tanto Que tem que amar É isso Vamos lá, então Será que vai aparecer o ROGERS? Isso aqui? Descobri Tô entendendo Eu aceitei Mas com uma condição Eu espancarei A merda do meu irmão O ROGERS É ROGERS Você é louco, mano Sinceridade da pessoa Foi extremamente sincero A... A... A RIMAUARI, velho Presta atenção Presta atenção aqui Presta atenção Presta atenção Presta atenção Na sinceridade Da RIMAUARI Ó, deixa eu voltar aqui Cadê? Onde começa? A gente começa aqui, né? Olha, olha Presta atenção Presta atenção Presta atenção Na sinceridade dela Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom, gente Ó, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, tá? É, um forte abraço mesmo se você assistiu até aqui Não esqueça de estar se inscrevendo no canal e conferindo os outros vídeos Porque agora eu vou nessa Falou e fui Tchau